Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cecília, eu sou Flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, confirmado, Flamengo negocia com o Tom Dela para ser o Flamengo em Portugal e notícia exclusiva do canal Flamenguista em Portugal, saiba porque o Tom Dela pode vir a ser a casa do Mengão em Portugal. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações dos vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões em Portugal e na Europa de uma forma geral. Galera, prestem muita atenção nessa dica rapidinha que eu vou dar para vocês. Para você que precisa vender ou comprar algum equipamento gamer, videogame, jogos, PC gamers e muito mais, conheçam o portal gamer Alabam. Alabam é um marketplace feito de gamer para gamer. Lá você pode vender, comprar, trocar, tudo que for relacionado a gamer. Quer vender seu equipamento usado? Quer vender seus jogos? Alabam vende para você. Para acessar, link na descrição e www.alaban.com.br Que é o patrocinador desse vídeo aqui também. Vamos lá, pessoal. Muitas novidades aí. Vocês sabem quem é seguidor antigo do canal Flamenguista em Portugal. Sabe que há muito tempo que eu falo que existe um projeto, desde 2013, no Flamengo, para a internacionalização da sua marca. Ou seja, para que o Flamengo tenha, entre aspas, a sua filial em Portugal. Há mais ou menos dez dias atrás, saiu a notícia, ou melhor, foram se complementando as notícias de nomes de parceiros em Portugal. E eu não perdi tempo e fui até a cidade de Tondela. Estou fazendo esse vídeo com essa camisa aqui, verde e amarela, no Flamengo. Em homenagens aos meus amigos de Tondela, coloquei aqui no cenário uma camisa que eu comprei lá na lojinha do Tondela. E tenho, além do que foi dito ontem, algumas informações exclusivas para você. O que foi dito ontem, então? No canal Vene Casagrande, aliás, parabéns, Vene, pela entrevista com o Rodrigo Tos. Ele, em primeira mão, confirmou que realmente existe uma negociação com o Tondela. Que o Tondela é um dos cinco clubes, atualmente, que o Flamengo negocia em Portugal. Então, assim, isso até agora tinha sido uma notícia. Um diretor, uma notícia dada pelos órgãos de imprensa, um diretor do Flamengo finalmente admitiu que o nome do Tondela está entre os cinco clubes que o Flamengo negocia. Estive em Tondela mais ou menos dez dias atrás, como eu disse a vocês, e trago aqui uma notícia exclusiva. Então, explico um pouco para vocês por que o Tondela tem interesse em negociar com o Flamengo. Qual é aí, teoricamente, em especial, a gente sabe em linhas gerais quais são os interesses gerais de alguns clubes. Mas eu trago nesse vídeo que eu gravei lá em Tondela, que eu vou começar a rodar aqui agora para vocês. Contando um pouquinho como é que foi a minha experiência lá nos meus primeiros dias, no meu primeiro dia de Tondela, antes de ir para o jogo, no que eu fiz na cidade. E, no final, eu lendo ali, direto de uma fonte que eu não estou revelando o nome, dizendo exatamente o porquê o Tondela tem interesse, sim, em, entre aspas, vender a sua saia. Veja aí nesse pedaço. Vamos lá, pessoal. Estou aqui na belíssima cidade de Tondela. Esta semana, semana passada ainda, não sei ao certo, brotou uma notícia no Brasil que, provavelmente, o Tondela seria o parceiro do Flamengo. Ainda está muito obscuro, ainda não sabe se é certo que isso vai acontecer ou não. Mas, ontem passei o primeiro dia aqui na cidade de Tondela. Fiz entrevista com o primo do Zico, estive aí fazendo uma live dentro do estádio. Queria contar um pouquinho como foram as primeiras recepções das pessoas aqui em Tondela. Primeiro, uma pessoa formidável, que é o seu Zé Coimbra, que me cedeu uma entrevista em exclusividade direto da casa dele. Foi a primeira coisa maravilhosa que aconteceu. Depois, pessoal, fui até o estádio. E no estádio, o estádio tem um bar, eu fiz uma live lá. Depois, procura aqui no canal essa live para que você possa ver o estádio também. E a minha recepção foi muito calorosa. Primeiro, na entrada do bar do estádio, um adepto, um torcedor do Tondela pediu para tirar uma foto comigo. Eu estava com essa camisa do Flamengo aqui, ele pediu para tirar uma foto. Brincou, olha o investidor! Enfim, fui para o bar, mais uma vez as pessoas muito solistas, muito amigáveis, muito carinhosas. E aí, depois, no bar, comecei a fazer uma live. E aí, os adeptos que estavam no outro bar começaram a me mandar cachaça, tequila, uísque. Enfim, foram pagando para mim ali uma série de bebidas e sendo muito gentis comigo. A maior gentileza de todas, ou melhor, uma das grandes gentilezas que não dá para medir, foi um adepto. Eu pedi para mostrar uma camisa do Tondela. Mas, pena, essa camisa não dá em mim, que eu sou gordinho, né, pessoal? Mas, assim, pedi para mostrar uma camisa do Tondela. O torcedor do Tondela foi até a casa dele, buscou a camisa e me deu a camisa de presente. Então, assim, me deu essa camisa de presente, essa camisa autografada aqui de presente. E foi totalmente uma situação realmente que me emocionou ali com a receptividade das pessoas. Outra coisa muito interessante que aconteceu, eu fui jantar ontem à noite. E aí, no mesmo restaurante que eu estava, estava aí o time sub-17, sub-19 do Tondela. Aí eu me aproximei com muita humildade, obviamente, aí consegui tirar uma foto com eles. Enfim, né, brinquei com eles. Olha o Flamengo, enfim, foi muito legal, né? E aí, esse meu amigo, vou ler integralmente aqui algumas informações muito legais que ele trouxe para a gente aqui. Vamos esclarecer aqui alguns pontos que pensamos seriam importantes, torcedores do FLA. Sobre o que é a SAD e o que é clube, né? Esse conceito de SAD e clube, pessoal, nós no Brasil não temos. Então eu vou ler aqui, literalmente, vamos lá, né? CD Tondela está, nesse momento, dividido em duas partes. 80% da SAD, presidida pelo David Benninger. E 20% do clube, presidida pelo Gilberto Coimbra. O que é a SAD? Preste atenção nisso. O que é da SAD? O que pertence à SAD? Plantel principal jogadores staff. A SAD é responsável e detetora de todo o plantel principal. A equipe sub-19, os jogadores, os que eu encontrei lá no bar que eu comentei com vocês. Os jogadores da equipa sub-19 e dos sub-19 que estão na primeira liga. Os que estão na primeira liga é SAD. Alguns da base foram os dos últimos anos para a equipe principal, como Jota Gonçalves, Telmo Arcanjo, Joel Souza, Thiago Almeida e Rubens Fonseca. O que pertence ao clube? Então, tudo isso que eu falei pertence à SAD, que teoricamente é o que o Flamengo pode estar adquirindo ou se associando. Qual clube? Todas as equipas de base de formação, exceto as sub-19. Todas as modalidades oficiales do TDT são clubes tênis, espismo, esportes, basquete, futebol, escalões abaixo do sub-19. O estádio João Cardoso também é do clube desportivo Tondela e não da SAD. Então, não é que o Flamengo vai comprar a SAD, é que vai ter o estádio João Cardoso. O estádio continua pertencendo ao clube. Existe, no entanto, um protocolo de cedência das instalações para que a SAD do clube possa utilizar todas as instalações, como o estádio João Cardoso, campo número 2 de treinos e pavilhão do estádio. Nota importante. A atual SAD, detentora do clube desportivo Tondela, acordou em 2018 a compra de 80% do CDT, num valor a rondar os 7 milhões de euros. Acontece que nesse acordo ficou acordado que os novos detentores do clube pagariam a metade dessa verba e que a outra metade fosse paga no novo centro de estágios, que está sendo construído em Nandufer, localizada, colada à Tondela. Acontece que esse dinheiro ainda não entrou nos cofres do Tondela. O Tondela tinha sido comprado em 2018 pelo Hope Group, liderada por um milionário chinês. Essa Hope Group detinha algo além do CDT Tondela, o Granada, o Parma e o Dalf Liefan FC. Acontece que o dono desse grupo teve problemas financeiros na China e o grupo terminou. O espanhol David Nygbener teria sido nomeado pelos chinês para liderar a Tondela e o nosso presidente da SAD desde 2018, mas como o Hope Group terminou, o David Nygbener continuou a presidir o clube a título individual, controlando os 80% da SAD. Como esta administração da SAD não herdou os milhões do chinês, que era detentor do Hope Group, até o momento só foram pagos ao clube CDT cerca de 3,5 milhões de euros. Para cumprir com o acordo estabelecido em 2018 entre a nova SAD do clube, há duas soluções. Número 1, tentar pagar o dinheiro que falta à venda de jogadores da SAD, mas isso pode levar muitos anos. Ou, número 2, vender a SAD a um preço superior da compra, assim a SAD de Benninger conseguir, para o que foi acordado com Gilberto Coimba, presidente do clube, e ainda ficar com uns milhões extras, pois vende a SAD por quase o dobro do preço que compraram em 2018. A verdade é que hoje o CDTondela é talvez o clube mais apetecível do futebol português. E o quanto é importante aqui, assim, a gente poder conhecer um pouquinho mais esses torcedores, enfim, a cidade, os adeptos. Tondela é uma cidade linda e quem sabe aí com o tempo outros flamenguistas, além do flamenguista em Portugal, lá na frente se sair o negócio é o mesmo, senão não possam aí estar entrando em contato, visitando a cidade também. Enfim, pessoal, como dito aí no vídeo, o atual dono, entre aspas, da SAD, do Tondela, não acabou de pagar o clube ainda. Então, assim, essa proposta que se diz de 14 milhões de euros para cobrança, faria o seu David Benninger, de certa forma, recuperar um investimento de 3 milhões e meio, pagar a dívida de 3 milhões e meio que ele tem com o clube social, com o Tondela, e, de certa forma, sair numa lucratividade. E o Tondela, a clube, a parte social, teria finalmente ali o direito de receber o dinheiro devido, que seriam os 3 milhões e meio que há anos estão ali se trabalhando ali para que sejam pagos e que não são pagos. Enfim, então essa informação, uma informação exclusiva de uma fonte lá do Tondela, que seria fácil, vocês podem depois conferir aí nos demais vídeos que eu vou fazer sobre isso. E fique aqui, não deixe de se inscrever no canal, pessoal, porque mais informações eu vou dar ao longo dessa semana a respeito disso, inclusive falando sobre um outro clube, com exclusividade para vocês, um outro clube além do Tondela, que pode ser aí o parceiro do Flamengo. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para que você tenha acesso primeiro aos vídeos falando aqui sobre a associação ou sobre a abertura do Flamengo ou da filial do Flamengo em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Fala, gamers! Eu sou o Biscuí do programa Encrenca e do canal Na Sarjeta e estou aqui para saber se você sabe o que é Alaban. É isso mesmo, Alaban. Se você gosta de games, você vai ficar maluco, porque Alaban é uma marketplace feita só para gamers. Lá você vai poder vender, comprar e até trocar todos os seus equipamentos e tudo aquilo que for relacionado ao mundo gamer. Então não perca tempo e baixe agora o aplicativo. Entra no site www.alaban.com.br Sem enrolação, hein? Fui!